Bom pessoal, vamos dar uma retocadinha em alguns pontos do nosso content para poder passar para a nossa sidebar Então eu estava olhando aqui, primeiro, aqui na categoria do futebol, essa linha aqui eu achei que ficou meio estranha aqui na passagem de uma para a outra, essa linha interna Então eu vou remover essa linha interna aqui, vou vir aqui no style Primeiro a gente vem no source code para achar onde é que ela está Então é na div content sports, vamos achar o sports, está aqui, sports conteúdo e a gente tem o H1 dentro do sports conteúdo, vamos lá então Destaque conteúdo, entretenimento, sports H1 E a gente botou o border bottom aqui, eu vou só remover a borda dele Então a gente já fica aí um estilo um pouquinho mais leve, não fica aquela estranheza quando a gente passa o mouse ali entre uma borda e a outra Outra coisa que eu percebi, quando eu apliquei o estilo aqui nesse texto, esse texto levou a formatação junta e ficou um texto aí, uma fonte muito grande Então vamos novamente achar aqui o source lá no destaque para achar o que a gente vai ter que fazer para diminuir aquela fonte Então está aqui a nossa lista, vamos achar aqui, está aqui o menu Está aqui nessa lista, aqui nessa lista interna e o último está aqui Então ele está dentro de um parágrafo E aqui dentro a gente também botou o parágrafo Então eu vou botar aqui Um class lista Pode ser class lista só Se a gente vir aqui, dar um F5, nada aconteceu Porque a gente tem que atacar agora Vamos vir aqui no style Então é dentro do nosso destaque E ele tem o parágrafo aqui Eu vou copiar essa formatação Que está o content destaque P E vou botar aqui no fim Ponto lista E o font, em vez de ser um 16, a gente bota um 14 E vamos testar isso aí Opa, não aplicou Vamos ver, deixa eu tirar o parágrafo aqui E botar direto o ponto lista Então ele já fica com uma fonte um pouco menor E encaixa melhor no layout dos destaques E se a gente ver aqui Se você quiser dar uma estilizada diferente ainda Você pode estar fazendo Para mim eu acho que está bacanermo assim Eu vou continuar aqui